Estado a pronunciar-se sobre as divergências políticas na Câmara Municipal de São Vicente, o Presidente da República disse que não se pode fazer da política um campo de faroeste. José Maria Neves apelou ao Governo a assumir as suas responsabilidades e aproveitou a ocasião para apelar também ao entendimento entre as forças políticas para a reposição da normalidade nos chamados órgãos externos à Assembleia Nacional. Duas reações do Presidente da República sobre problemas institucionais no país ainda não resolvidos. Há muito que na Câmara Municipal de São Vicente vive-se um autêntico clima de pugilato que opõe o atual Presidente aos vereadores da oposição. O chefe de Estado comparou a situação política vivida nesta que é a segunda autarquia mais importante de Cabo Verde com o faroeste, terra de ninguém e de violência diária. Quanto ao problema da Câmara Municipal de São Vicente, nós não podemos transformar a política num campo de faroeste. A política é nobre, deve haver respeito pelos eleitores, respeito pelos cidadãos. E os São Vicentinos entregaram o poder nas mãos de três partidos e pediu-lhes que se entendessem para governar em diálogo, através de consensos e compromissos, a Câmara Municipal. Portanto, os políticos têm de estar à altura das demandas e das exigências dos cidadãos. O Presidente da República chama o Governo a capítulo para não deixar as instituições à deriva. Neste momento, já há um grupo de vereadores que introduziu um processo administrativo junto ao Supremo Tribunal pedindo a destituição do atual Presidente da Câmara. e espero que rapidamente os tribunais decidam sobre esta matéria. E queria também dizer que todos têm de cumprir as suas responsabilidades institucionais. O Governo tutela a legalidade dos atos municipais e tem de cumprir o seu papel. Não pode deixar que os órgãos fiquem à deriva. Uma outra reação de José Maria Naves recai sobre a situação dos órgãos externos à Assembleia Nacional, em que os dois maiores partidos nacionais estão ainda longe de qualquer entendimento. Não há necessidade de acusações mútuas. O importante é procurar aumentar a confiança mútua, fazer o diálogo e encontrar uma resposta. O que não podemos continuar é ter órgãos que terminam o mandato, ficam um, dois, quase três anos com mandato prorrogado. Isso não pode ser em democracia e todos têm de cumprir as suas responsabilidades institucionais. Então o meu apelo é para que os partidos políticos se entendam e o mais rapidamente possível resolvamos estes problemas que existem, não só nos órgãos da justiça, mas também na Autoridade de Regulação da Comunicação Social, na Comissão de Proteção de Dados e na Comissão Nacional de Eleições e para além do Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Para o Presidente da República, o Estado de Direito Democrático assenta-se sobre a pujança das suas instituições e que não é sensato estar-se a corroer os seus alicerces, que são alicerces da democracia, conclui. Para o Presidente da Magistratura, o Estado de Direito Democrático assenta-se sobre a pujança das suas instituições e para além do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público.